Fala galera, meu nome é Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo super especial para falar sobre X-Men 97 aqui no canal e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série ganhar uma continuação. E eu decidi gravar esse vídeo pois muita gente que já assistiu o último episódio da incrível primeira temporada da série de animação já quer saber se ela vai ganhar uma nova temporada e quem me acompanha aqui no canal. Sabe o quanto eu curto esse universo dos X-Men e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando e até por isso eu já começo esse vídeo trazendo uma ótima notícia para quem está curtindo a série pois ela terá sim uma segunda temporada e eu acredito que esse segundo ano da série de animação esteja chegando aqui no Brasil entre janeiro e junho do ano que vem. E você, já assistiu a primeira temporada de X-Men 97? Gostou do que viu? E não viu hora de assistir os novos episódios da série? Deixe aqui nos comentários! Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal e eu sempre gosto de lembrar, se você curte filmes e séries, esse é o canal certo para você pode se inscrever sem medo, me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV um grande abraço e até o próximo vídeo, valeu galera, fui!